E aí galera, beleza? Vídeo novo no canal, vai escrevendo você que não é um inscrito e deixa aquele like pra fortalecer a nossa arte. Antes de estar começando o vídeo, vou estar mandando um salve. Se você quer que eu mande um salve pra você no próximo vídeo, deixa o seu nome e o nome da cidade aqui nos comentários que eu vou estar mandando, certo? Então vamos começar a mandar um salve aqui pro Nicolás de Sete Barras, o Vicente de Souza de Manaus, o Lucas Eduardo de São João do Meretio, o João Lucas de Limeira, o Anderson de Recife, o Cleiton de Fortaleza, o Vitor Almeida de Barbacena, certo? E vou falar pra vocês, tá conhecendo e se inscrevendo no canal da CatG e tá conhecendo e se inscrevendo também no canal do nosso amigo Geovano Pipa, certo? Tamo junto galera, o link do canal deles vou estar deixando aqui na descrição e é nóis. Então pra nós começarmos o nosso tutorial do Pipa GT de 70cm, vou estar passando as medidas pra você aí, tá certo? Então a medida nós vamos começar a tirar pela vareta do meio, aqui a vareta principal, que tem 70cm e ela é de bambu, certo? Essa vareta aqui ó, ela é de fibra, ela tem 48cm e ela é de fibra 2.0. Essa de baixo aqui, ela também é de fibra, ela tem 38cm e é de fibra 1.8. As medidas nós vamos tirar desse jeito aqui ó, daqui da ponta da vareta principal aqui em cima até aqui, ela vai marcar 28cm e vai fazer um risco na vareta aqui com a caneta ou com algo que dê pra vocês marcar aí certo, aqui assim ó. Daqui da ponta até aqui, 28cm. E daqui da onde que vocês marcou 28cm até aqui, 20cm, igual eu fiz aqui ó. Daqui até aqui, 20cm. E o que sobrar aqui embaixo é os 22cm, que vai estar completando a vareta de 70cm. E outra coisa pessoal, que eu vou falar pra vocês fazer. Essas duas varetas aqui ó, vocês marcam o meio delas, igual eu fiz aqui ó. Marquei o meio delas. Medi os dois lados e marquei o meio, certo? Então vamos começar a montar a nossa armação. Então pra nós começar a montar o nosso GT de 70cm, a nossa armação. Nós vamos fazer o seguinte, vai pegar a vareta principal aqui ó, a de bambu de 70cm e a de fibra de 48cm. Lembra aquele risquinho que eu falei pra vocês fazerem no meio da vareta de fibra aqui ó? Vocês vão colocar em cima do risco dos 28cm que eu pedi pra vocês marcar aqui ó, na parte de cima do pipo ó. Risco com risco, certo? E vocês vão fazer isso daqui ó. Com uma linha, vocês vão colocar a linha aqui e segurar ó. E vai cruzar assim ó. Rodou um pouco pra um lado. Rodou um pouco pra um lado. Vocês vão virar aqui ó, e vão rodar um pouco pro outro. Desse jeito aqui assim ó. Rodou um pouco pro outro. A vareta ficou firme aqui ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão descer, rodando aqui ó. Até o próximo risco, o risco de baixo aqui ó. Chegou no risco de baixo, vocês pegam a vareta de 38cm aqui ó, de fibra 1.8cm. Colocou aqui ó, risco com risco. Certo? Vocês vão fazer a mesma coisa que fez na parte de cima. Vai rodando assim, um pouco pra um lado. Agora vocês vão rodar um pouco pro outro. Até a vareta ficar firme, entendeu? A vareta ficou firme aqui ó. Vocês vão fazer o seguinte aqui, vocês vão rodar pro lado aqui agora. Chegou aqui na ponta aqui ó. Vocês dão umas voltas aqui. Faz um laço. Esse laço aqui pessoal, vocês puxam sempre pra cima aqui ó. Isso daqui vai fazer uma grande diferença quando vocês for colar a bainha do pipa. Vocês vão colocar a mão aqui ó. E vai segurar ó. Pra vareta ela não envergar, que essa vareta aqui tem que ficar reta. Colocou ó. Vocês rodam. Dão umas voltas aqui ó. E deu o laço. Puxou pra cima ó. Vocês vão subir aqui ó. Certo? Subiu pessoal. Vocês dão mais umas voltas aqui ó. E dão mais um laço aqui ó. Agora vocês me perguntam. Ah, tem aquela curva que a GT faz em cima. Pra vareta ficar assim né pessoal. Vocês vai pegar. Uma régua. Ou vocês fazem isso daqui ó. Deixa eu mostrar aqui perto da câmera aqui ó. Daqui. Até aqui tem 16 centímetros. E esses 16 centímetros que nós vai estar utilizando. Pra fazer essa medida. Entendeu? Deixa eu puxar um pouco no zoom aqui pra vocês poderem ver bem. Vocês vai pegar a armação do pipa aqui ó. E vai colocar aqui assim ó. Até essa vareta aqui atingir esse lado aqui. Essa ponta aqui. E essa outra ponta aqui. Certo? Assim ó. Vocês podem estar utilizando uma régua também. Só que eu prefiro estar usando esse papel aqui. Que ficar melhor pra vocês enxergar. Certo? Deixa eu botar aqui. Aí. Um pouquinho. Aí ó. Vocês vão subir aqui ó. Sem puxar pra cima. Vocês só. Leva a linha até na parte de cima aqui. Certo? Agora vocês. Dá umas voltas aqui. Não precisa dar o laço aqui. Na parte de cima que vocês. Vai precisar estar envergando pipa. Certo? Aí vocês vai. Descer. A vareta aqui ó. E vai fazer isso daqui ó. Até dar. Risco com risco aqui ó. Certo? Aqui vocês envergam. Essa daqui pra baixo aqui ó. Segura aqui. E essa de baixo aqui. Aqui ó. Certo? Aí vocês vai dar umas voltas aqui ó. Em seguida vocês dão o laço. Certo? Que aí vocês puxando aqui ó. Até a linha de cima esticar ó. A linha de cima vai esticar. E a medida é exata. Viu? Agora vocês dão umas voltas. E dá um laço. Quebrou. Nossa armação tá pronta ó. Dá nossa GT de 70 centímetros. Agora nós vamos fazer o que? Vamos encapar ela. Certo? Então galera. Pra nós encaparmos nossa GT aqui ó. O que que eu fiz aqui? Esse corte. Coloquei uma folha vermelha. Uma marrom. Uma laranja. Uma vermelha. Uma marrom e uma vermelha. Certo? Cortei no meio. E coloquei uma faixa marrom. No meio. Certo? No meio das duas folhas que eu cortei. Que ela ficou desse jeito aqui. Que aí nós vamos encapar nossa GT. Certo? Vai ficar da hora. Então antes de nós encapar. Nós vamos passar a cola na armação ó. Nós vamos passar a cola nessa vareta de cima aqui ó. Certo? Passou a cola. Eu espalho aqui com o dedo ó. Certo? Pessoal. Nessa parte do meio aqui vocês não passam a cola. Nessa parte do meio aqui ó. Vocês vão passar a cola nessa vareta aqui de baixo. Eu dou uns pingos. E espalho. Certo? Aqui vocês deixam um dedo aqui. A largura de um dedo sem passar a cola. Então vocês passam daqui pra baixo. Dão uns pingos. Passei o dedo. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos descer a armação aqui ó. Bem no meio. Certo? Dá uma apertada aqui assim ó. Nós vamos virar. Pra dar aquela esticada. Passou a mão nessa vareta de cima aqui ó. Você passa a mão na vareta de baixo. Depois nas laterais assim ó. Certo? Agora ela vai fazer o que? Vamos dar um tempinho pra ela dar uma secada. Pra nós vir cortando. Certo? Volto já. Então galera. A pedido de muita gente aí. Me pedindo pra me fazer um pipa sem bainha. Eu optei por fazer esse daqui sem a bainha. Certo? Então eu vou estar mostrando pra vocês como que faz aí. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos passar a cola. Por cima da linha ó. Certo? Assim ó. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o dedo ó. Certo? Agora vamos dar um tempinho pra secar. Pra nós tá podendo cortar. Certo? Então galera. Eu tive que vir gravar aqui no meu quarto aqui. Porque. Tá tendo uma festa aí na rua aí. O som tá muito alto. Entendeu? Vamos voltar pro vídeo aqui. Então geralmente. Quando vocês passam a cola aqui por cima da linha. Sempre ficam as partes aqui que não seguram direito. Porque aí vocês passam um pouco de cola. E passam o dedo. Certo? Não vai ficar excesso de cola. Que nem parece que vai ficar. Que aí vocês pegam aqui ó. E corta. Gente, olha a linha aqui ó. E pra ficar mais leve sem a bainha. Entendeu? Vamos subir aqui ó. Aí ó. Cortou ele vai ficar assim ó. Certo? Agora essa parte de cima aqui pessoal. Vocês arrumam um estilete. Que aí vocês cortam aqui ó. Rente o avareto aqui ó. Certo? Eu tô sem estilete. Vou cortar com a tesoura. Pro vídeo não ficar longo. Eu vou cortar e eu já volto. Tá? Mas vocês cortam sempre nessa parte de cima aqui ó. Encostado com a vareta. Certo? Então eu volto já então. Vou cortar aqui. Então já cortei aqui ó. Olha como ficou aqui ó. Certo? Que aí vocês cortem aí também. Pipa ficou pronta ó. Agora nós vamos colocar uma rabiola. Um estirante. E vamos lá testar ele pra ver se ficou bom. Certo? Tamo junto pessoal. É nóis. Um estirante. Um estirante. É nóis. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL